Imagine um mundo em que, de repente, todas as ferramentas desaparecem Todos os edifícios, carros e máquinas Ou mesmo ferramentas básicas como facas, martelos e panelas desaparecem Como seria a economia se tivéssemos que fazer todo o trabalho com as nossas próprias mãos? Essa é a situação em que o herói dessa história costumava viver Em uma ilha remota havia um pescador No mundo em que ele vivia, sem ferramentas, sua luta pela sobrevivência era pular no mar E fazer tentativas desesperadas para pegar peixe com as suas próprias mãos Não era uma vida fácil Todo esse esforço resultava em pegar apenas um peixe por dia O que era exatamente o que ele precisava para sobreviver Uma noite, totalmente molhado, com os olhos doloridos da água salgada Ele estava deitado na praia, olhando as estrelas Pensando em como poderia melhorar a sua vida Então surgiu uma ideia brilhante E se eu pudesse apenas estender o alcance da minha mão Talvez eu possa ver o peixe de cima da água e pegar mais peixes Ele decidiu que, de manhã, ele não pegaria peixe Em vez disso, ele dedicaria esse dia a implementar o seu plano Ele procurou na floresta por um galho forte e reto O que, com grande esforço, conseguiu quebrar Então, com uma pedra afiada encontrada na praia Ele tentou afiar a ponta da vara O que levou muitas horas Finalmente, naquela noite, ele caiu na areia exausto de fome Ele não comeu esse dia para que ele pudesse construir a sua invenção Mas ele estava feliz Porque, em sua imagem, ele já estava sentado em um monte de peixes Capturado com a ajuda dessa ferramenta Quando estava quase caindo de sono Ele decidiu chamar a sua invenção de lança De manhã, motivado, ele agarrou a lança e começou a pescar E, dessa vez, a água salgada não inundou seus olhos E a lança, pontiaguda, era bem mais eficiente que as suas próprias mãos Nesse dia, ele conseguiu pegar dois peixes Bem, não era um cardume de peixes ainda Mas a economia da ilha cresceu em 100% Mais importante ainda Abriu para ele muitas outras possibilidades Ele agora podia pescar a cada dois dias Consumindo suas próprias capturas do dia anterior Ele também podia pescar todos os dias como antes E guardar o excesso de peixe para os dias ruins Outra opção era usar o tempo livre para implementar novas ideias Para aumentar ainda mais a sua capacidade produtiva Isso resultaria em um aumento da sua riqueza E um aumento econômico da ilha Nessa história, chegamos a um simples princípio econômico A riqueza é criada por autossacrifício e risco O pescador teve que consumir menos e assumiu o risco Se o seu plano mirabolante não funcionasse Ele passaria fome o dia todo Produzindo a lança com inutilidade O subconsumo do pescador Pode ser simplesmente chamado de poupança Nesse caso, a poupança era um peixe O que certamente ele teria apanhado Se ele tivesse ido pescar Ele usou as suas economias para fazer uma lança A lança é um bem de produção Porque não tem valor em si para o pescador Mas serve como ferramenta para conseguir o que ele realmente quer Afinal, o pescador não quer ter uma lança Ele quer o peixe Portanto, o capital, que nesse caso é o peixe Foi a sua economia Que ele gastou em aumentar a sua produtividade Ao fazer um bem de produção Que nesse caso é a lança E isso fez com que a economia da ilha Crescesse em 100% em apenas um dia Agora, como que isso pode ser aplicado No mundo que vivemos hoje? Vamos a um exemplo para facilitar o entendimento Dois amigos recém-formados na faculdade Conseguiram um emprego muito bem remunerado Em uma empresa chamada Companhia X O empregador ofereceu a cada um deles 10 mil reais por mês de salário Um dos amigos, vamos chamá-lo de gastador Pedro Imediatamente comprou uma casa grande com um jardim Usando um financiamento que custava 3 mil reais por mês Ele também comprou um carro de luxo Também financiado Pelo qual pagava 2 mil reais por mês As contas para o apartamento O custo do uso do carro E a contratação de um jardineiro E uma faxineira Totalizaram mais 2 mil reais por mês O gastador Pedro Gastava o restante do seu salário Comendo em restaurantes elegantes E saindo com os amigos Que, surpreendentemente Se tornaram mais numerosos Depois que ele obteve O novo trabalho No final do mês O Pedro sempre percebia Que estava com a conta zerada Enquanto isso Seu colega Vamos chamá-lo de Poupador Paulo Conhecia a história do pescador Que foi contada em sua família Por gerações Depois de conseguir um emprego Ele alugou um apartamento De tamanho médio Pela qual ele pagava 1.500 reais por mês Porque achava que Atualmente Os apartamentos Estavam muito caros para comprar Então ele decidiu esperar Por uma boa oportunidade Seu custo mensal para o ônibus Era de 300 reais por mês As outras contas para o apartamento Totalizavam 200 reais por mês O Poupador Paulo Também gostava de jantar em restaurantes E conversar com seus amigos Mas ele decidiu que Para o seu lazer Ele não gastaria mais Do que 500 reais por mês Sendo que A maioria dos dias Ele comia refeições em casa Tentando não desperdiçar comida O que custava Mais 500 reais por mês Dessa forma O Poupador Paulo Conseguia economizar Cerca de 7 mil reais por mês Os anos se passaram E Pedro sempre zoava com o Paulo Ele costumava dizer Vê se começa a viver Deixa de ser um mão de vaca Ou Como está seu carro Oh, desculpa Eu esqueci que você ainda Está andando de ônibus Muitas vezes Paulo ficava chateado Porque Ele também sonhava Em comprar uma grande casa Com um jardim E ter um carro luxuoso Mas ele sabia Que precisava ter paciência Para mais tarde Poder comprar com segurança Os seus caprichos Com o dinheiro Que ele guardava mensalmente Ele pôde investir Em vários projetos Primeiro Ele abriu Ele abriu uma pequena loja Onde contratou um funcionário Depois de pagar Por todos os custos O seu lucro Era de mil reais por mês Ainda assim Ele não aumentou Seus gastos Depois de um tempo Ele abriu um restaurante Do qual ele tirava Lucro de dois mil reais por mês Mais tarde Ele comprou Uma sala comercial Usando um financiamento E alugou para várias empresas Como espaço de escritórios Coworking Seus ganhos Após os pagamentos Do empréstimo Totalizaram Quatro mil reais por mês Por vários anos O poupador Paulo Guardava boa parte Da sua receita Para reinvestir Em novos projetos Depois de um tempo Os ganhos De todos os seus investimentos Já eram De quinze mil reais por mês De repente Tempos difíceis Caíram Sobre a companhia X Por causa de algumas Escolhas ruins E uma recessão global Ela teve que demitir Dois mil funcionários Entre eles Estavam Pedro E Paulo Paulo Sofreu um leve arranhão Em sua honra Porque Ninguém gosta de ser demitido Mas ele não se importava Muito com a situação Ele já estava Com uma renda No valor de quinze mil reais Por mês A partir dos seus investimentos E uma grande quantia Na poupança Já o gastador Paulo Entrou em pânico O banco continuou Exigindo o pagamento Dos empréstimos Que Pedro Agora Não conseguia pagar Nem a metade Procurou emprego Em várias empresas Mas durante a crise econômica Ninguém estava contratando E certamente Não para o salário alto Que ele ganhava antes E para piorar tudo Pedro teve que pegar Dinheiro emprestado Com a sua família Para sobreviver Finalmente Pedro decidiu vender A casa E o automóvel Porque Não conseguiu fazer Os pagamentos mínimos O valor do carro Embora estivesse Em perfeito estado Caiu drasticamente Porque Tinha alguns anos E ninguém queria Comprar um carro De luxo Porque as pessoas Estavam incertas Quanto ao futuro A casa Também perdeu Seu valor Porque Pedro comprou Em uma época De grande prosperidade E alta disponibilidade De crédito barato O que elevou Os preços Das propriedades Como resultado Descobriu que O preço de mercado De sua casa E do carro Era igual Ao valor Dos empréstimos Que ele ainda Tinha que pagar Pedro ficou furioso Por ter pago Os empréstimos Por tantos anos E agora Não tinha mais nada Ele ainda se viu Obrigado a vender Porque precisava Do dinheiro Imediatamente Ou seja Pedro estava Desesperado Pois Se passasse Mais um mês O banco iria Retomar os bens E vender Em leilão Depois de alguns dias Paulo chamou E disse que Compraria O carro E a casa Durante a transação Eles falaram Por um tempo Como velhos amigos Pedro falou Sobre a sua situação E Paulo Como um homem Cheio de empatia Disse Ouça meu amigo Eu estou me planejando Para uma aposentadoria Antecipada E preciso de alguém Capaz de cuidar De um dos meus negócios Eu sei Que você é um bom gestor E poderia facilmente Contratá-lo Por 5 mil reais Por mês O que acha? Pedro sentiu-se aliviado Finalmente Alguém queria Contratá-lo E ele não estava mais Sobrecarregado Com as dívidas Que seriam Quitadas Ele aceitou O trabalho De Paulo Alugou Um pequeno Apartamento E começou A economizar As histórias Apresentadas Nesse vídeo Foram extraídas Do excelente livro De Peter E Andrew Shift Como a economia Cresce E por que Ela quebra Sugiro Fortemente A leitura Se você quiser Descobrir Como a história De Pedro E Paulo Termina Deixe aqui embaixo Um comentário Me pedindo E quem sabe Eu não deixo Um outro comentário Contendo Agora Quero saber Se você gostou Desse vídeo Se gostou Deixe aqui embaixo Um comentário Me dizendo A sua opinião E Se por acaso Você não gostou Também Deixe aqui embaixo Um comentário Porque Será ótimo Saber Como que eu posso Melhorar Os meus vídeos Ainda mais Por fim Se você acredita Que essa história Pode ajudar Outras pessoas Compartilhe esse vídeo Com pelo menos Um amigo seu Muito obrigado Pela sua atenção Até aqui E a gente se vê De novo No próximo vídeo Forte abraço